Ah, o Baile de Garagem está de volta! Mais um Baile de Garagem Capofo Club Sábado, 16 de setembro, é dia de reviver aquele velho e bom Baile de Garagem Mais uma festa como nos velhos tempos Uma festa como nos velhos tempos Música boa e muita animação Uma festa de garagem com os maiores sucessos dos anos 70, 80 e 90 É sábado, dia 16, às 21 horas Para comandar a festa, os DJs Léo Bairro, Bareta, Cristian Pinheiro e Willinho Baile de Garagem é no carro Baile de Garagem, o Aboiar o carro número 15 Informações 998198095 This is the rhythm of the night